Boa noite. São coisas do futebol, né? O jogo só termina quando o juiz apita. Nós jogamos com uma equipe qualificada hoje. Acho que o Botafogo mudou um pouco a postura de jogar hoje. Nós saímos um pouco mais para o jogo, a bola no chão. Deu para ver isso todo o tempo. Depois a pressão da ponte preta é normal, né? Estamos jogando contra um time da Série A. Um momento difícil que atravessa como a gente. Mas empatar com a ponte aqui em Campinas é um bom resultado. Só não foi pelas circunstâncias, como o Santos ontem empatou com o Novo Horizontino. E nós estamos lamentando ainda esses pontos do Novo Horizontino. O Santos foi lá e não conseguiu vencer. Bom, Jairzinho, a gente entende, todo mundo entende, o torcedor entende todas as explicações. O próprio Marcelo Veiga passou aqui agora nos microfones da Rede Fé falando, explicando também. Mas o torcedor está preocupado. Cai seis, Botafogo em quatro rodadas, aí três pontos, abrindo de novo as zonas de rebaixamento. Eu sei que você também está preocupado. A demora para a contratação, o Botafogo não tem como agilizar isso? Não, o Botafogo está fazendo o resultado. Eu preciso entender o seguinte, jogadores para você contratar, ele pode servir no limite de 28. Nós não tínhamos a posição do garoto ainda, do Paulinho. Temos um meia, vamos dizer assim, praticamente contratado. Agora, a gente tem que escolher com muito critério para poder ter essas peças de reposição. Da saída do Francis, da lesão do Vitinho, da lesão do Paulinho. Então, nós vamos recompor o grupo. Agora, não adianta trazer qualquer jogador por trazer. Nós temos que escolher, temos que ver a questão financeira e assim por diante. Bom, o torcedor também, você sabe que ele é totalmente, vamos dizer assim, passional, né? Ele fica pensando no resultado. E com essa dificuldade que o Botafogo está encontrando para buscar jogadores, pode-se aí se repensar também na situação do Canela ou o Canela é caso já definido? Não, o Canela já é um caso definido. Eu quero dizer à nossa torcida que nós estamos trabalhando muito. Deus ajuda quem trabalha. Nós vamos ser ainda recompensados por esse esforço todo que nós estamos fazendo de trabalho. Não é normal você tomar dois gols em dois jogos no último minuto. Faz parte da bola, o juiz não apitou, não acabou o jogo. Mas vamos continuar trabalhando, vamos trabalhar mais, vamos buscar os jogadores, vamos melhorar as condições de trabalho, vamos dar apoio para o nosso treinador e vamos buscar as vitórias. Você também enxerga aí a arbitragem, nesses dois últimos jogos do Botafogo, uma arbitragem que foi prejudicial ao clube, hoje um pênalti interpretativo contra o São Bernardo, um pênalti interpretativo, interpretou contra, hoje interpretou contra, se bem que tem gente dizendo que o gol estava legítimo. Como que você vê essa situação da arbitragem também, que vem meio que ajudando o Botafogo a se complicar? Não, não, eu acho que o nosso problema não é a arbitragem não. O nosso problema é o nosso desempenho mesmo. Tivemos um lance, aquele lance do Alan Dias, no último jogo, que o juiz errou. Poderia ter mudado a história do jogo, aquele segundo gol nosso, mas já passou também. Vamos tentar buscar as duas vitórias agora, nos dois próximos jogos, dar tranquilidade e trabalhar, que é o que tem que fazer para o resultado vir. Até quando o Botafogo deve apresentar as suas contratações, Jairzinho? Então, a gente quer o mais rápido possível, mas são coisas burocráticas, o Botafogo só volta a jogar no próximo domingo. Nós temos que protocolar, só ontem que ficaram prontos os laudos definitivos sobre as lesões, você tem que protocolar na federação, tem que esperar a liberação para poder escrever os atletas. Mas o Botafogo já tinha ainda duas vagas a serem preenchidas? Sim, ainda tinham duas vagas para serem preenchidas, que nós vamos fazer. Então, na verdade, nós temos quatro vagas. Agora vamos nos reunir com a comissão técnica e vamos definir quais os jogadores que nós vamos trazer. O Carlos Alberto já está certo? Não, ainda não está certo. Tem detalhes a serem resolvidos. Por isso que nunca vocês ouvem da minha boca dizendo que o Botafogo está pensando em contratar um jogador antes dele assinar o contrato. Então, o jogador não está com o contrato assinado. Tem detalhes a serem resolvidos ainda.